MUNDO PET, OFERECIMENTO, CENTAGRO Abanar o rabo, espreguiçar, vocalizar, você sabe o que isso significa? Vem comigo! Bom, então eu tô aqui com a Laís, que é especialista em comportamento canino, né Laís? Sim. Obrigada por participar mais uma vez com a gente. E hoje a gente vai falar um pouco mais dos sinais, o que os cães querem dizer com isso? Quais são os mais comuns que todo mundo observa em casa? Os cachorros estão se comunicando o tempo inteiro. A gente tem que aprender a interpretar e prestar atenção nisso. Porque nós somos muito verbais, a gente fala muito e prestamos pouca atenção nos sinais corporais, que são os que os cães mais usam. Às vezes a gente não sabe o que é realmente. Exato, você tem que saber o que olhar, pra daí você ver o que aquilo tá acontecendo e poder interpretar o porquê que aquilo tá acontecendo. Mais comum que a gente pode observar olho, boca, rabo, orelhas, tudo isso vai mostrar alguma coisa? A forma como o cachorro se posiciona frente a algo novo, uma pessoa ou outro cachorro. Por exemplo, todo mundo, às vezes o cachorro, sei lá, abre a boca. Todo mundo fala, ah, tá com sono. Mas nem sempre é, né? Geralmente, às vezes é medo, né? Exato. O que pode ser? É, indica um momento de tensão. Então, lógico, não na hora que o cachorro tá lá na cama pronto pra dormir, às vezes é sono mesmo. Mas muitas vezes... Mas no veterinário, no passeio... Exato, é estresse, é um sinal de desconforto. Tipo, não tá legal. Exato. Aí tem a questão do rabo, de abanar o rabo. As pessoas acham que abanar o rabo é porque o cachorro tá feliz, tá querendo brincar. Nem sempre. Pode ser, mas pode não ser. Tem muitas formas de abanar o rabo. A altura do rabo, a amplitude do movimento do rabo, a velocidade do rabo. Cada um vai dizer uma coisa. Pode ser que o cachorro tá feliz e que tá querendo brincar, pode ser que o cachorro tá com medo, pode ser que o cachorro tá ansioso. Tudo vai depender do contexto. E do cachorro. Tem cachorro que nem tem rabo. Então. E aí, por exemplo, deitar de barriga pra cima. Vou falar os mais comuns, gente, porque aí todo mundo vai começar a observar em casa e falar o que pode ser isso, ó. Deitar de barriga pra cima. Geralmente é uma postura onde o cachorro tá se mostrando indefeso. Ele tá expondo as suas partes mais sensíveis. Então ele pode fazer isso numa tentativa de fazer amizade ou ele pode fazer isso numa situação onde ele tá com muito medo. De alegria também. Pode ser também. Mas vai depender do contexto e dos outros sinais que ele vai tá apresentando junto. Porque eles apresentam um monte ao mesmo tempo. É só a gente saber olhar. E geralmente um chama a atenção da gente, né? Deitou de barriga pra cima, ninguém mais vê se tá abalando o rabo, se tá abrindo a boca, nada, né? Exato. Outros sinais também que a gente pode observar em relação à lambedura da boca, né? Dos lábios. É um sinal que eles apresentam muito e a gente quase não nota. É uma lambidinha no lábio, quase uma lambidinha assim no nariz. Isso, bem delicado. Não aquela lambida na boca toda de quem acabou de comer e também não vai significar isso se tiver um pratão de comida na frente do cachorro. Mas uma lambidinha bem curtinha que eles dão na ponta do nariz que significa desconforto e tensão também. E aí também tem o rabo entre as pernas, né? Todo mundo fala, e aí é medo? É. Tem alguns cachorros que anatomicamente já tem o rabo um pouco mais baixo. Então você tem que conhecer qual que é o normal do seu cachorro. Mas quanto mais enfiado embaixo da perna, mais tensão do cão. A minha tá com medo, ela já recolhe o rabo. É impressionante. Outra coisa também é o rosnado. Realmente sempre tá ligado a estar bravo? Não. Os cães podem usar o rosnado numa situação de brincadeira, como uma expressão de prazer. Tipo, vem, quero brincar. Exato. Mas quanto mais contínuo for o rosnado e mais alto, é um sinal de alerta maior. Então é um sinal de que ele tá tentando afastar o outro mesmo, seja outro cão ou outra pessoa. Tá. Uma alerta de sai daqui, né? Exato. E outra coisa também é o espreguiçar, né? Que todo cachorrinho, às vezes, vai dar aquela espreguiçada. Espreguiçar e chacoalhar. São sinais que as pessoas acham que não é nada, mas tá ligado com aliviar a tensão. Sabe quando a gente fica com a musculatura muito tensa e você tem que fazer alguma coisa física? Tanto chacoalhar quanto espreguiçar. Tem a ver com o cachorro que passou por uma situação de tensão e tá tentando aliviar a tensão. E no dia a dia pode estar a ansiedade também? Pode também. A ansiedade também pode ser manifestada como uma tensão, né? Então eles podem sentir isso também. E tem também a questão de desviar. A gente quase não se atenta, desvio do olho, da cabeça ou até virar o corpo todo. Que não quer te olhar, né? O cachorro tá dizendo claramente que ele não quer estar naquela situação. E a gente tem que conseguir perceber e respeitar isso. É até interessante, lá no SBT a gente tem um cachorrinho, que é uma madruga. E ele conversa. Ele pega as meninas lá, a Bárbara, mira e ele fica conversando. Isso daí realmente é conversar? É. As vocalizações são comportamentos que os cães usam muito pouco como forma de comunicação, mas que eles aprenderam a fazer mais isso porque nós somos muito vocais. E pode ser sim uma tentativa de chamar a atenção e interagir de alguma forma com as pessoas. Ah, é muito bonitinho, gente. E outra coisa que eu ia te perguntar, tem muitos sinais. A gente tava conversando aqui e ela falou que tem 80. Se for falar todos, a gente vai ficar aqui falando o dia inteiro. O que você indica? Algum site? Você tem alguma coisa que a gente consiga ver mais sobre isso? Sim, sim. É bem legal. É uma questão de aprender como se você fosse aprender uma nova língua. Você precisa conhecer e praticar aquilo. Então é uma indicação bacana pro pessoal. Tem uma página no Facebook que chama Linguagem e Comunicação Canina. É uma página aberta, gratuita, onde as pessoas colocam vídeo e ficam discutindo. Ah, eu vejo esse sinal, eu vejo esse sinal. Então pra quem quer conhecer mais, acho que é uma ótima opção. Como que é mesmo o Facebook? Linguagem e Comunicação Canina no Facebook. É um grupo. Então tá bom, entra lá, gente. Também vou entrar. Obrigada, Lu, Laís, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Gostaram da nossa dica de hoje, gente? Manda lá no celular da produção o cachorrinho espreguiçando, a banda no rabo, fazendo todos os sinais lá em casa. Depois a gente vai postar aqui pra vocês, tá bom? Nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tchalu e tchau. Mundo Pet. Oferecimento Centagro Tchalu e 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 Tchalu. Obrigado.